Parabéns ao Rafael Martinelli e a toda a equipe do Seguinte, que completou um ano de notícia bem tratada. Um jornalismo sério e competente vem informando a população de uma forma ética, respeitosa e imparcial. Parabéns a toda a equipe e que possamos juntos comemorar muitos outros aniversários. Um grande abraço do amigo e seguidor Robson Leão.